Gente, vão voltando, boa noite de novo, gente, o Instagram caiu minha live, de novo, mas vão voltar, Oi, caiu a Renata, caiu, gente, sério, eu acho que é por causa da música, sempre é, né, eu vou desligar a música, mas é porque eu amo ficar cantando, vamos voltar, vamos voltar, Ana, branco de rica, a Bruna, de Águias da Bruna, é a música, caiu mesmo, eu vou desligar, Gil, boa noite, boa noite, gente, disse que branco é de rico, então, ai, Jesus, eu não vou nem olhar pra minha unha, é só eu não olhar, que aí eu não acostumo, eu acostumo. A luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar, quem tem fé, pra rezar diz a bem, e ver que todo mundo é capaz, de ter um mundo só de amor e paz, quando faz, quando faz, sou bem, quando faz, sou bem. Gente, tem que desligar, né, oi, senhor amado, eu amo música, eu amo cantar e aí o Instagram fica caindo a nossa live quando a gente canta, pronto, já desliguei, tá tudo certo o Instagram, não precisa cair minha live de novo, você está linda, você fica linda com todas as cores, ai, gente, mas sério, a gente tava conversando aqui, quem tava comigo na live passada, que caiu sobre a minha unha, porque eu pintei ela de branco hoje, mas não foi porque eu quis, tá, eu fui induzida pelas, por isso que mulher influencia, gente, mulher, ela é influenciadora, a gente influencia até sem querer, né, em qualquer lugar que a gente tá, e aí a minha manicure, a minha analista me influenciaram hoje e fez eu pintar de branco. Mas ficou bom, não ficou de todo ruim, não, e também eu vou trabalhar tanto, como diz ela, você não vai nem conseguir olhar pra sua unha, Ana, 15 dias, você já marcou o retorno, você vem, troca e tá tudo certo, só não ficar olhando exatamente. E eu não vou, a gente tem tanta coisa pra fazer, né, que a gente nem olha pra unha, eu tenho que acostumar mesmo. E agora eu fiz ela, é, como é que é? Amendoada, que chama, né, aí eu fiz a amendoada, aí a amendoada, ela não é aquela quadradinha, tá vendo? Ela fica mais feminina, gente, feminino é curvas. Pensa assim, tudo que tem curvas me deixa mais feminina, tá, então tudo que tem movimento, então aquela unha é muito quadradinha, tudo que é quadrado, que é reto, é muito masculino. Então, a cintura, né, cabelos de babyliss, sabe, tudo que mostra movimento, que mostra curvas, é muito feminino. Por isso que salto alto é muito feminino, né, mulheres de salto, porque mostra ali curvas, né, cacho no cabelo, essa unha mais assim, tudo isso é muito feminino, tá? Então, eu, agora eu tô usando assim, né, vamos ver, mas realmente eu achei mais delicadinho. Mas agora eu tô acostumando com o branco. Ana, é só não ficar olhando pra unha. Ana, não esquece, gente, eu vou esquecer. Eu gosto da unha mais redonda, eu também, eu também gosto. Eu gostei agora, né, fiz semana passada. E meu cabelo, gente, uma vez eu recebi mensagem de alguém, Ana, como é que você faz o cabelo? Eu faço babyliss todos os dias. Eu tomo banho, eu, primeiro que eu lavo o cabelo, todos os dias. Todos os dias eu lavo o cabelo. Porque meu cabelo é muito fino e ele embola muito rápido. Então, por exemplo, eu durmo com ele desse jeito. Amanhã, na hora que eu acordo, ele acorda, gente, porque eu não consigo passar, como é que fala? Passar pente. Porque aqui fica tudo embolado assim, ó. Aí eu tenho que molhar, eu tenho que lavar. Aí eu lavo ele todos os dias de manhã. Mesmo quando eu não malho, eu lavo ele. Pra poder desembarassar e secar. Aí eu seco no secador e faço babyliss. Seco no secador é só bater, né? Eu bato assim no secador, aí depois eu venho e faço cacho. Todos os dias eu faço cacho no cabelo. De manhã. Mas é super rápido. Em cinco minutos eu faço. Um dia eu vou filmar pra vocês. Usa touca. Eu já... Gente, sério. Não, na verdade, quem é casada, usar touca de cetim, não sei. Isso fica muito bom, sabe? Eu comprei, eu tenho aqui em casa a touca de cetim. Aí um dia eu coloquei, minha esposa olhou pra mim assim e falou Que isso, amor? Aí eu falei, é pro cabelo não embolar. Gente, sério. Deu bom, não? Não deu bom. Aí eu fui, assim, dá bom pra nós. Pra quem é solteira, tá tudo certo. Mas fala a verdade pra quem é casada. Dormir com a touca, gente, não dá certo. Aí meu marido olhou assim, sabe? Não ficou muito bom, não ficou muito bem. Aí eu deixei, ela não usa. Mas eu tenho aqui em casa ela. Aí tem uma possibilidade, sabia? Que é a fronha de cetim. Tem uma fronha que ela é de cetim e que faz o cabelo não embolar. Ah, velar, Zita. Eu uso. Boa noite. Eu não costumo com touca de cetim, com marido do lado. Gente, não tem como. Aí, ó, tá vendo? A Thali falou que tem a fronha. Eu conheço. Eu já sei que existe a fronha, mas eu vou comprar. Eu não tenho a fronha. Mas eu vou comprar. Porque, gente, dormir de touca... Mulheres que são casadas, a gente tem que dormir bem vestida. A gente tem que se arrumar. A gente tem que dormir... Não pode dormir de touquinha de vovózinha. Ah, Patrícia. Touquinha de vovózinha. Pensa. Pensa, gente. Não, a gente já adora com um monte de coisa no rosto, né? Meu marido já não gosta. Por quê? Eu passo... A gente faz o skincare. E agora eu tô passando um negócio que eu comprei pra Mancha. Que é muito bom, assim. Que eu comprei nos Estados Unidos. Custou chegar. É um negócio de cúrcuma. Vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, eu mostro. Aí, agora, à noite... Aí eu lavo o rosto, né? Passo a espuminha. Lavo tudo. Aí eu venho e passo esse negócio no rosto. Aí ele fica meio grudando. Gente, já é o terror. O negócio é transparente e ele já acha ruim. Porque ele fica meio assim, né? Aí eu falo... Pera, amor. Estou com o meu skincare. Não dá, gente. É... Mulheres, né? Mulheres vão me entender. O que é que a gente vive? O que é que a gente vive? Depois fala, né? Aí eu preciso de... Aí eu não passo mais. Aí eu passo, ó, de vez em quando. Dia sim, dia não. Né? E olha que é transparente. Imagina eu dormir de touca. Tem jeito. Eu tô aqui morrendo de rir. Vocês riem, né? Porque não são vocês, né? Rir mesmo, gente. A vida aqui não é fácil, não. Cansada. Não tem como. Gente, estou de touca nesse momento. Não tem problema não, amiga. Pode ficar de touca. Mas aqui, gente, cuida, viu? Cuida. Porque os maridos, a gente tem que cuidar, viu? Tem que estar belas. A minha avó, ela carrega uma sabedoria ímpar. E ela falava comigo... Antigamente, ela falava... Ana, você tem que se arrumar pro seu esposo quando ele chegar em casa. Né? Fica com uma roupa bonita, perfumada. Toma banho antes de dormir. Passa creme. Fica cheirosa. E eu achava aquilo meio bobagem na época, sabe? Aí hoje eu vejo o quanto isso é importante, gente. Nós precisamos de nos arrumar até dentro de casa, viu? Não adianta dormir de moletom, dormir de roupinha de Mickey, sabe? É dormir de... A gente precisa de dedicar, tá? Eu sei que às vezes dá vontade, mas elas são até para a pele do rosto. Tem o fronha também. É... Dormir linda, bela, do lado do maridão. Exatamente. Eu quero esse negócio do rosto. Ah, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tenho um problema. Virou papo de comadre, né? A nossa live. Eu tenho um problema com mancha no rosto. Aqui é porque eu tô com base, né? Esse filtro meu, ele tem cílios. Só. Tá? Ele não tem muita coisa aqui na pele. Isso aqui eu tô de... Eu tô de... Base e de... Blush. E não tem batom. Não uso batom. Só que eu tenho muita manchinha de pele. Sabe? Porque eu tinha muita espinha. E até hoje dá espinha em mim. E aí eu não sei. Eu acho que é alimentação. E hormonal também. Porque eu já tava lendo sobre isso, né? As espinhas que dão no pescoço e aqui assim, ó. São espinhas hormonais. Que é espinha na adulta, né? E aí eu tô olhando pra tratar e tudo. Mas acaba dando manchinha. E aí eu tenho uma multa pra tirar minhas manchas. É eu e minhas manchas de pele. Porque eu queria ter aquela pele plena. Todo mundo fala que a minha já é boa. Mas eu quero ter melhor. Aí eu passo esse produto que veio dos Estados Unidos. E aí ele... Gente, deixa eu testar ele primeiro pra ver se ele é bom. E aí eu falo pra vocês, tá? Eu paguei uma taxa de... Acho que deu 18 reais quando chegou aqui na alfândega. Que ele ficou retido. Eu tive que pagar pra poder liberar ele. Mas... Diz que é bom. Mas se não é bom pra mancha, pelo menos minha pele tá ficando iluminada. Sabe? Tá melhorando. Pelo menos pra isso. Dormir de touca é um verdadeiro divórcio. Ju, não fala não. Gente, pensa. E eu coloquei... Uma vez que eu coloquei a touca. Meu esposo falou, não, amor. O que que é isso? Falei, amor, é pro cabelo não embolar. Isso aí é moda agora. Ele tá assim, não. Essa moda não serve, não. Essa moda não dá, não. Ai, Jesus amado. Perfume também. Tem que passar perfume. Que é isso? Dormir com a camisa de político? Jesus apaga a luz, Senhor amado. Tá amarrado. Todas as mulheres pensassem assim. Os casamentos seriam salvos. Gente, estou com roupa de migra. Ah, não, gente. Fala a verdade, né? Vocês não estão fazendo isso, não. Vocês estão brincando na live. Não é possível. Ana, qual será o assunto da live? Vamos parar de conversar de comadre? Vamos falar? Vai começar é o assunto dessa live de hoje. Eu vou responder caixinha de perguntas que me fizeram hoje durante o dia e ontem. E eu quero dar uma notícia que vai começar. Gente, pensa numa mulher empolgada num projeto. É eu empolgada. Por isso que eu botei essa música animada no início. Mas nem vou botar, senão o Instagram vai cair nossa live. Do nosso novo projeto, tá? Plataforma Mulheres Prósperas. Gente, pensa o que que vai ser. E aí é o seguinte, nosso primeiro desafio, primeiro programa da plataforma. Quarenta dias pra ativar a nossa feminilidade. E vai começar no domingo. As inscrições é até hoje. Meia noite. Por isso que eu tô abrindo essa live agora, gente. Que eu cheguei da rua. Falei, vou abrir uma live. Quem aqui já tá no desafio? Sábado, nove horas. Domingo, nove horas da manhã vai ser o nosso workshop. Vou explicar pra vocês o que que é energia feminina. O que que é energia masculina. O que que é feminilidade. Como eu consigo ativar isso em mim. O que que eu preciso fazer. E vamos partir pro desafio. Quarenta dias de treinamento diário. Gente, vocês se lascaram. Quem tá comigo se lascou. Por quê? Porque nós vamos fazer todos os dias atividades. Então vai ter dia de dar beijo no maridão. O maridão vai me amar depois. Amar vocês, né? Mas vai ter dia de estar bela. De enfeitar a casa. De olhar a postura. Tom de voz. Não, vai ter muita coisa. Muitas dicas. A gente vai ter aula de auto maquiagem. Vou fazer muitas coisas. Como ser mais feminina. É de dentro pra fora, né? Então nós vamos começar cuidando também do nosso mundo interno. Das nossas emoções. Então se prepare, gente. Pra viver quarenta dias assim. Intensos de crescimento. E aí tem o meu workshop no sábado. No domingo agora. E o workshop no outro domingo. Que é dia oito de outubro. Que eu acho. Que é quando encerra os quarenta dias. Viu? Eu vou estar ao vivo com vocês de novo. Vou repensar na minha touca. Gente, vocês são maravilhosas. E aí a gente vai... Então eu quero saber quem tá comigo. E aí vai começar agora. No domingo. Eu vou responder aqui algumas perguntas. Ana, eu tenho um produto ótimo pra pele ficar sem manchas. Vou enviar um pra você. Ai, Lívia, envia. Se eu achar bom, eu indico, hein? Então envia pra mim. Você manda um direct? Que eu te mando o interesse da plataforma? Eu não consigo usar perfume. Gosto de creme. Creme também é excelente, tá? E isso é muito feminino também. Nós mulheres... Vou dar algumas dicas aqui pra nós mulheres, né? Pra vocês colocarem no dia a dia. Quando você for dormir, toma um banho. E você precisa ter esse momento seu. Né? Porque qual que é a essência da feminilidade? É a sensibilidade. Escreve aí. A essência da feminilidade é a sensibilidade. Então nós precisamos de estar mais sensíveis. E pra isso a gente tem que ativar o nosso corpo. Só que nós, mulheres, que trabalhamos, ter essa vida muito agitada, a gente não tem muito tempo pra sentir o nosso corpo. Né? Pra tocar o nosso corpo. Então, à noite, eu faço muito isso. Toda vez que eu vou dormir, toda assim, a maioria das vezes, quando eu tomo um banho, antes de deitar eu tenho um creme. Creme pros pés. Eu faço mais nos meus pés. Do lado da minha cama, assim, né? Aqui bem do lado do meu móvelzinho. Aí eu pego e eu passo. Eu passo nos meus pés. Né? E já vai massageando, assim, os seus pés. Passa um pouco na perna. Então isso é muito valioso pra nós, mulheres. Porque a gente sente o nosso corpo. Sabe? A gente tocar no nosso corpo. E aí você passa um creme. Ainda fica perfumada. Ainda fica cheirosa. A sensibilidade feminina traz muito poder pra exercer a nossa feminilidade. Existem quatro tipos de sensibilidade. Né? A sensibilidade física, a emocional, a intelectual e a espiritual. Né? A sensibilidade física é essa do toque. Né? Essa do corpo. Então quando a mulher realmente toca, quando a gente sente o nosso corpo. Porque como a gente fica muito nessa agitação, a gente não para pra poder fazer essa massagem. Né? A gente não para pra poder sentir. Por isso que eu falo muito para as minhas alunas. A dança traz muito essa ativação do nosso corpo. A sensibilidade física tem a ver com os ambientes onde você está. Aí você começa a sentir os ambientes. Aí você começa a sentir os ambientes. Você bota o pé num lugar, você sente a energia daquele lugar. Isso é valioso pra mulher. Sensibilidade física. Tem a sensibilidade emocional. Né? Que é aquela sensibilidade onde a gente lida com as nossas emoções. Que é empatia. Quando você sente a dor do outro. Quando você ouve o outro. Né? Você ser sensível. Eu tenho muita sensibilidade. Eu, Ana. Tenho muito. Gente, eu consigo sentir quando a gente está numa roda e tem alguém que está incomodado. Sabe? Eu quero deixar aquela pessoa melhor. Então eu paro de falar alguma coisa. Sabe? Aí eu estou mudo de assunto pra ela poder ficar mais pertencente. Essa sensibilidade empática. Sabe? De você sentir ali a emoção do outro. E estar aberta. Pra poder ajudar o outro de alguma maneira. Eu fico sem graça quando alguém fica sem graça. Parece que eu trago pra mim, sabe? E aí eu quero fazer de tudo pra aquela pessoa não ficar sem graça. Pra deixar ela melhor. Sensibilidade emocional. Né? A gente sente o que o outro está sentindo. E aí tem sensibilidade intelectual. Essa é top. Essa tem a ver com a elegância. Sabe aquela mulher que sabe a hora de falar? Que sabe a hora de calar? Aquela mulher que sabe se posicionar nos ambientes. Tem muito a ver com essa elegância de ser mulher. Sabe? Então você sabe qual ambiente você é bem-vinda e qual você não é. Você não é intrusa. Sabe aquela que invade? E que mesmo você não poder não estar ali, você tá ali. Eu já conheci muitas mulheres assim. Sabe? Você vê que aquele ambiente não é... Tipo assim, você tá incomodando. Mas a pessoa ainda continua... Sabe? Não tem bom senso. Gente, a mulher precisa ter bom senso. Essa palavra é tudo pra mulher. É tudo bom senso. Nós temos que ter isso. Sabe? Saber. E isso é essa sensibilidade intelectual. Então eu tenho inteligência pra saber até onde eu posso ir. Até que lugar eu posso chegar. Quando eu tô falando demais... Olha, agora eu tenho que ficar mais calada. O silêncio pra mulher vale ouro. Vale ouro. Então eu preciso de ficar mais quietinha agora. Então a insensibilidade intelectual. E tem a sensibilidade espiritual. Que tem a ver com a graça de Deus. Né? Essa sensibilidade é... Pra mulher, então, é que traz a luz dela. Já viu uma mulher, gente? Que ela carrega uma luz. Você olha pra mulher e você fala... Gente, essa mulher carrega alguma coisa. Você até acha que pode ser beleza. A beleza estereotipada. Essa beleza externa. Mas não é. É uma beleza que vem de dentro. Porque eu conheço mulheres belíssimas de fora, mas que não carregam essa luz. Que não tem essa presença. Então, a sensibilidade espiritual é a graça de Deus. Essa sensibilidade que tem a ver com a nossa intuição. Quantas vezes alguém fala algo pra vocês, sabe? E aí você... Alguém fala algo. Você escuta algo assim. Deus fala algo com você. Você sente algo assim, mas é intuição, sabe? Você não sabe de onde vem. Só você sabe que você sabe. Mas, gente, eu senti que é isso. É pra eu fazer isso. Mas eu não sei intuição. Sensibilidade. E isso é tão poderoso que é o que mais nós mulheres perdemos. Com esses movimentos feministas. Com esses movimentos que mais degradaram a mulher. Que mais fez a mulher se perder. Nós perdemos essa sensibilidade. Sabe? A gente foi pro mundo. A gente virou quase um robô. Eu falava isso muito com uma amiga minha esses dias. Que ela veio conversar comigo. Que ela tava desse jeito. E aí eu falei pra ela. Eu falei. Nós não somos robôs. Você não tem que dar conta de tudo. O tempo todo. Né? Nós, mulher. Eu já falei isso várias vezes. Nós somos cíclicas. Então, nós precisamos de ter essa sensibilidade aguçada. Essa intuição aguçada. Pra gente ouvir o nosso corpo. Né? Pra gente ter essa audição interna. A gente conseguir fazer esse mergulho interno. E isso é muito poderoso. Sabe? E aí eu conversava muito com ela sobre isso. Porque muitas vezes. A gente quer ir pro mundo. Né? E quer dar conta de tudo. Então, a gente começa a se anestesiar. Então, eu tomo remédio pra não sentir cólica. Eu tomo remédio pra não menstruar. Porque eu não posso. Né? Porque eu tenho mil reuniões. Eu tenho que dar conta. Aí eu tomo remédio pra poder ficar acordada. Porque eu preciso trabalhar. Aí eu tomo. Aí você vai ser anestesiando. Você não sente mais o seu corpo. Né? Você não sente que é aquilo que o teu corpo tá te mostrando. A TPM, pra mulher, ela é esse... Ela traz pra mulher essa consciência. Né? Então, a TPM traz pra mim aquilo que eu preciso olhar em mim. Se eu tô muito irritada. Se eu tô muito ansiosa. Eu preciso olhar pra essa ansiedade. Eu preciso olhar pra isso. Entende? Ela traz tudo à tona. O meu corpo, ele fala comigo o tempo todo. A gente tem que ouvir o nosso corpo. Momento de descansar. Momento de se ouvir. E nós, mulheres, precisamos disso. Né? Porque o mundo leva a gente muito pra esse lugar de fazedora. Né? De querer dar conta. Gente, o homem dá conta. O homem foi feito pra isso. Ele foi feito pra ir pra guerra. Pra poder conquistar novas coisas. Ele é valente. Ele é guerreiro. Ele é... E ele se estimula sendo assim. Né? Nós não. Pensa, né? Nós não temos um útero. Nós não nascemos pra ser esse robô. Pra dar conta de tudo. Então, nós somos cíclicas. Mulheres cíclicas. Vão ter dias que vocês vão estar maravilhosas. Mas vão ter dias que vocês vão querer ficar só quietinha. Em silêncio. Vão ter dias que você vai querer ficar mais na sua. E tá tudo bem. Né? Você é cíclica. Ouve o seu corpo. Ouve, né? Aquilo que o teu corpo tá te dizendo. Tá trazendo pra você. Eu fico chocada em ver mulheres que tomam anti contínuo. Invalidando a sua natureza. Exatamente. O anticoncepcional direto, né? Pra não menstruar. Exatamente. Pra quê? Porque muitas nem gostam, né? Muitas acham ruim. Reclamam. Gente, pensa. É através disso que você tem o poder de gerar vida. No mundo. Pensa que milagre. Né? Nós carregamos esse mistério da vida em nós. Ana, ensina a arrumar o seu cabelo. O cabelo como o seu. É lindo. Gente, eu falei no Lins da Live. Sabia? O que que eu faço? Eu lavo o cabelo todos os dias. Gente, todos os dias eu lavo o cabelo. Mulheres, a gente vai falar muito isso na plataforma, tá? Nós vamos falar muito sobre isso. A beleza importa. Muito pra mulher. Nós, mulheres, temos que nos arrumar. A gente tem... Não tô falando, gente, pra você sair igual emperequetada. Não. Mas é o mínimo de zelo. A gente tem que estar com o cabelo limpo. Com as unhas feitas. Sabe? Você tem que ter ali um cuidado com você. Um autocuidado. Isso é muito valioso. Né? Pra mulher. Então, às vezes eu vejo mulheres com o cabelo assim, dois, três dias sem lavar. Sabe? O cabelo grudado. Antigamente, eu via as meninas, né? Que trabalhavam comigo. E elas faziam um coque. Porque elas tinham preguiça de lavar cabelo. Não sei, né? De arrumar. E aí, elas faziam só um coque no cabelo assim. E ia trabalhar. E aí, eu chegava com o cabelo assim, né? Aí, elas falavam. Ana, você quase obriga a gente a ter que arrumar, sabia? Porque a gente olha pra você e eu falo, não é possível que eu venha com esse cabelo todo amarrado assim, com um coque. Só pra poder não lavar. Né? Porque eu ficava com preguiça. Gente, a mulher de Provérbios 31, ela não é preguiçosa. Tá? Se arruma. Você não pode ser preguiçosa. Larga isso pra lá. Sabe? A gente não tem que ser assim. Pelo contrário. Então, tem dia que eu também fico com preguiça. Mas eu falo, não, eu vou me arrumar. Né? Porque se eu revelo a beleza de Deus em mim, eu preciso estar bela. Porque tudo que Deus criou é belo. Né? E se eu sou uma extensão dele, eu também preciso estar bela. Então, eu vou me arrumar. Eu vou dedicar o tempo. Pensa assim. Não é... Você não tá perdendo tempo. Você está investindo o seu tempo. Né? Em se arrumar. Em cuidar do seu cabelo. Em fazer ali uma hidratação. Em cuidar da sua pele. Isso é valioso pra nós mulheres. Então, eu lavo o cabelo todos os dias. Todos os dias. Deixa eu colocar nas perguntas aqui. Não, povo, não sabe nem o que eu tô falando. Então, eu lavo o cabelo todos os dias. E aí, eu seco com o secador. Né? Eu bato o cabelo assim com o secador. Tenho uma escova ótima. Que ela é grandona assim. Vou mostrar pra vocês. No dia. No dia eu filmo. Aí, eu lavo. Vou secando ele assim. Só penteando e secando. Aí, eu vou e ligo o Babyliss. Eu tenho o Babyliss. Que ele é um pouquinho mais grosso. Gente, eu faço Babyliss em cinco minutos. Sério. Eu faço mesmo. Cinco minutos. Quem me conhece sabe. Por quê? Eu não faço cacho no cabelo todo. Eu faço assim. Desse jeito. Aí, eu começo aqui atrás. Faço assim. E faço. E pronto. Aí, pego o outro. E pego o outro. Aqui na frente, eu pego a franja. Rodo assim. E solto. É assim. Pronto. Um lado tá pronto. Aí, eu vou pro outro lado. Aí, pego aqui. Pra você ter ideia, eu faço Babyliss até no escuro. Até sem espelho. Eu tô tão acostumada. Porque eu faço todos os dias no meu cabelo. Todos os dias. Mas assim. É em cinco minutos. Eu só vou pegando umas partes dele. E vou rodando assim. Deixo 30 segundos e solto. Aí, pego de novo. Só que eu passo um óleo antes. Que é o óleo pra poder cuidar do cabelo. Pra não deixar o cabelo quebrar nem nada. Então, eu passo. E depois, eu venho com a Babyliss. Todos os dias. Todos os dias. Vocês raramente me veem de cabelo liso assim. Vocês sempre vão me ver de Babyliss. Porque eu gosto muito assim. Eu gosto dele, assim, desse jeito. Bagunçado. E não é aquele cachim bonitinho, não. Sabe? Você pega de qualquer jeito e vai fazendo. Depois, você dá um enrosco. Tá vendo? Aqui até já saiu alguns. Porque eu peguei chuva hoje. Choveu aqui em São Paulo. Fez muito frio aqui em Alphaville hoje. Choveu muito. Caiu uma tempestade agora à tarde. Aí, eu saí e peguei um pouquinho de chuva. Só que já tem um pouquinho ainda. É assim que eu arrumo, gente. Todos os dias. Mas eu faço de olhos fechados. Faço assim. É muito fácil. Eles têm que pegar a prática de todos os dias mesmo. Sabe? De arrumar. Então, eu sempre faço isso no cabelo. Autoconhecimento permite o despertar da alma. Exatamente. Hoje, me arrumo e ensino minhas duas filhas também. Que lindo, Pauli. Eu também... Eu não uso de profissional. Eu também não uso. Em mais de 20 anos, ele destrói o nosso corpo. Eu também lavo todos os dias. Que lindo. Aqui, ó. A Adri também faz Babyliss. Ser mulher é se aceitar. Eu não gostava dos meus cachos. Hoje em dia, eu amo. Que lindo, Pri. Exatamente. Gente, eu acho tão lindo. Eu acho tão lindo. É escova secadora? Não. É... Eu faço escova de... É escova não, gente. É... Bate o secador? Ai, meu Deus. Meu esposo podia pegar pra mim. Meu amor, você tá na live? Traz pra mim a minha escova? Amor, traz a minha escova e o Babyliss. Será que ele tá na live? Se ele tiver, ele vai buscar. Eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Como a Ana previne a gestação, gente. Eu falei isso um dia aqui pra vocês. O que acontece? Tem três anos que eu não tomo anticoncepcional. No início, eu tava esperando. Porque depois que você fica muito tempo tomando, você para de tomar, você tá meio bagunçado o seu ciclo ainda, né? Só que eu tava na busca de cura do meu feminino. Então, eu tava ouvindo muito o meu corpo. Eu queria sentir mais o meu corpo. Porque eu tava muito... Eu sentia que eu tava anestesiada. Sabe? Que eu não sentia. Tanto que eu não tinha TPM, eu não tinha nada. Parecia que eu era assim. Sabe? Eu não sentia nada de mulher, assim. E aí, eu comecei a sentir meu corpo. Então, no início, eu fui anotando. Sabe? Na tabelinha mesmo. Tem um aplicativo. Se vocês quiserem, eu também mando pra vocês, gente. Tem um aplicativo. Que é o aplicativo que eu faço ali a minha marcação. Então, primeiro dia da menstruação, eu marco. Aí, lá mesmo conta. Sabe? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, lá vem. Sua semana de período fértil. Vem o dia que você é 100% de chance de engravidar. Os três dias antes. Os três dias depois. Então, aí, faz o cálculo certinho. Só que eu passei um tempo. Eu fiz umas quatro, cinco vezes. Pra ver se o meu ciclo tava ficando certinho. E eu comecei a sentir mais o meu corpo. Sabe? Então, hoje eu sei exatamente. Quando eu tô ovulando. Eu sei exatamente... Gente, é nítido, assim. Meu corpo fala comigo o tempo todo. Eu sinto muito o meu corpo. Então, eu uso hoje. Realmente, é a forma mais natural que existe. Tá? Que é a tabelinha. A maneira como eu sei o que tá acontecendo comigo. E é tão batata. Porque eu sei. Hoje, eu engravido. Hoje, tipo assim. Gente, eu sinto o meu corpo. É muito engraçado. E aí, eu vou marcando. E aí, esse aplicativo me ajuda. Porque ele me fala direitinho. Sabe? E aí, eu comecei a ver, por exemplo. Os últimos seis meses. É muito certinho. Sabe? Esse ciclo, assim. De 21 dias. Cinco dias. É muito certinho. É muito certinho. Sabe? Assim, no dia que vai chegar. Eu sei que vai chegar. Sabe? E assim. Porque vai indo pro ciclo natural. E aí... Mas eu demorei, assim. Um ano pra ficar certinho mesmo. Mas eu não tomo nenhum tipo de remédio hoje. Anticoncepcional. Essas coisas. Eu não... Realmente, eu não... É uma escolha minha mesmo. Eu não julgo quem toma. Tá? Não julgo porque, né? Às vezes a pessoa precisa e tudo. Mas eu, Ana, eu não tomo. Tá? A correria, muitas vezes, não estive esse tempo. Qual o nome do óleo? Do óleo de cabelo? É um da Kerastase. Ele é muito bom. Tá vendo como é que fica brilhando? Ele é muito bom. É um da Kerastase. Também. Aí, meu marido podia trazer tudo aqui pra mostrar pra vocês, né? Gente, eu tô aqui embaixo. Eu tô, tipo, no terceiro... No primeiro andar da minha casa. Aí, eu tenho que subir a escada. Vai pro segundo. Vai só no meu quarto. Fala lá em cima. Lá em cima. Pra mim, chegar lá, vocês vão ter que andar muito. Aí, se ele pudesse trazer o protetor térmico. Exato. Ah, eu uso o protetor térmico também. Da... Aí, usa esse, gente. Que ele é excelente. Da... Uso obrigatório da Trans. Quem usa? Eu chamo uso obrigatório da Trans. Eu nunca achei o melhor do que o dele. Aí, eu espirro. Eu lavo o cabelo e eu espirro, assim, ó. Umas duas aqui, duas aqui. Aí, eu seco. É protetor térmico. Ele é da Trans. Chama uso obrigatório. Ele é muito bom. E eu amo isso azul. Meu cabelo tá crescendo, gente. Tá na hora de fazer luz de novo. Não. E eu vou contar pra vocês um segredo. Eu... Eu fiz um filme. Eu sou atriz, né, gente? Quem já sabia que eu era atriz aqui? Eu formei. Eu tenho DRT. DRT é registro profissional de ator. Né? Então, assim, eu já gravei um filme. Fiz novela. Já fiz vários comerciais. Assim, há um tempo atrás. Há uns seis anos atrás, mais ou menos. E aí, lá em Belo Horizonte, eu fiz um filme. E eu fui protagonista desse filme. E aí, no filme, eu tive que cortar o cabelo igual o Joãozinho. Gente, eu cortei meu cabelo aqui, assim, ó. Igual o Joãozinho. Foi o tempo mais sofrido da minha vida. Vocês não calculam, não. Gente, ai, foi muito ruim. Eu sofri muito, sério. Porque, tipo assim, é como se meu cabelo... Ai, não sei explicar. Eu não sei explicar, mas eu sofri muito nessa época. E eu gravei o filme. Mas é porque o filme era muito linda a história. A gente fez a releitura de Doce Novembro. Não sei quem conhece Doce Novembro aqui. É um filme. E a moça, ela tem câncer. Né? E aí, quando ela descobre que ela tem câncer, ela quer viver a vida, assim, o máximo. Viver a vida doidado. Então, ela começa a viver todos os dias, intensamente. Como se fosse o último dia da vida dela. Porque ela sabe que ela vai morrer. Né? Quando ela descobriu o câncer, e ela sabia, então ela começou a viver muito. E ela é muito parecida comigo, assim. Porque eu sou muito, assim, intensa. Eu quero viver a vida. Eu quero fazer bagunça. Eu quero divertir. Gente, a minha equipe não passa mal de rir comigo. É porque vocês vão ver, né? A gente junta pra fazer reunião, e eu fico só fazendo gracinha o tempo todo. E eu quero divertir. E a Tami, da minha equipe, fala assim, eu vou filmar. Eu vou filmar e vou postar no seu Instagram. Porque isso a Globo não mostra. E isso ninguém tá vendo, né, maluquinha? Ninguém vê. Eu sei fazer gracinha. Mas eu sou muito engraçada, assim, pra ir, pra fazer bagunça, sabe? E eu sou muito igual, porque ela era assim. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa personagem. Só que ela cortou o cabelo. Né? Pra eu fazer ela, eu teria que cortar o cabelo. E aí, eu cortei meu cabelo. Gente, eu sofri muito. Eu vou postar uma foto aqui, eu de cabelo curto, pra vocês verem. Ele é igual o Joãozinho, assim. Cortei curtinho. E demorou muito pro meu cabelo crescer. Então, eu usei mega. Durante uns três anos, eu usei mega no cabelo. Pra poder, é... Assim, era o mega que ele vinha, e aí eu, pro meu cabelo começar a crescer. Né? Aí, ele cresceu. Hoje, ó, pra você ver. Hoje ele já cresceu. Quem viu meu cabelo um tempo atrás, hoje ele tá gigante. Ele era muito curtinho. E era muito quebrado, sabe? Aí, eu fiquei usando mega durante uns... Sei lá. Uns três anos. Mas o povo nem sabia que eu usava. Porque era perfeito, gente, meu mega. Parecia meu cabelo natural, assim. Natural. Mas aí, eu tirei. Depois que meu cabelo cresceu de novo. Mas eu sofri muito. Eu fiquei um ano sem mega. Só com o cabelo curtinho. Gente, eu quase não tenho depressão. De verdade. Eu me olhava no espelho. Ai, foi muito difícil. Sério. Aí, hoje, eu cuido muito do meu cabelo. Eu uso os produtos da Kerastase. Eu não sei quem conhece. Mas tem que pegar a prática do autocuidado, né, Ana? Sim. Muito. Eu também lavo todos os dias. Eu também. Eu também uso. Ana, manda o aplicativo? Vou mandar. É um app muito bom. Aí, eu marco sempre nele. Aí, eu coloco lá o dia. Ele marca cinco dias. Gente, é muito bom. E assim, mas claro, você não pode confiar cem por cento, né? Então, você sempre olha ali os quatro dias antes, quatro dias depois, sabe? Dá ali uma... Dá pra ser, gente. Também, se ficar grávida, tá tudo maravilhoso, né? Na verdade, eu e meu esposo, a gente tá se programando pra ter outro filho. Eu tive o B, eu tinha 20 anos. Eu tive o B, eu tinha 21, né? Engravidei com 20. Então, eu era muito novinha quando eu tive o Bernardo, né? 21 anos. E aí, o B veio. Aí, eu casei com a minha esposa. A gente mudou pro nosso apartamento. Aí, eu fui pra gerente de banco. Contei uma história aqui uma época, né? Então, a gente começou a montar, comprar carro, montar o apartamento. Então, assim, a gente nem pensava em ter outro filho, né? A gente queria só montar a nossa vida, né? Montar tudo, porque a gente foi com pais muito novos. Então, foi passando. A vida foi passando. Hoje, meu filho tem 17 anos, né? Então, assim, já tava adolescente. E agora, a gente tá querendo ter mais filhos. Então, assim, se vier... Aqui, ó. Tem até uma pergunta da Cris aqui. Você quer ter mais filhos? Na verdade, coração, eu queria ter mais dois. Eu queria uma menininha. O que vier é bem-vindo, né, gente? Mas eu queria ter mais dois. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu até fui lá em BH fazer um monte de exame. Tá tudo certo comigo. A gente fez minha ginecologista. Mas... Então, não tô usando a anticoncepcional. Mas eu faço essa tabelinha, viu? E dá muito certo. Porque eu sei. Sabe? Mas, Ana, essa tabela serve pra quem é desregulado? Não serve. Por isso que eu falei pra vocês. Eu fiquei um ano, praticamente, anotando todos os dias, até ela ficar reguladinha. Hoje, a minha é batata. Gente, batata mesmo. Tipo assim, eu falo amanhã eu vou menstruar. Amanhã. É impressionante. Outra coisa que eu sinto meu corpo, né? Também. Eu vou sentindo que tá chegando. Mas a minha é certinha. Se a sua não for reguladinha, não dá pra confiar. Não dá de jeito nenhum. Viu? Até ela reguladinha, eu fico meio assim. Pensa. Né? Aqui, ó. As meninas estão colocando o app aqui. Por que você prefere sentir os sintomas de TPM entre os outros? Ao invés de tomar remédio e não sentir. Por que sentir? Érica, deixa eu te explicar. O nosso corpo, ele comunica pra gente o tempo todo aquilo que a gente precisa curar em nós. Né? É lógico, gente. Você tá ali muito estressada, com muita dor. Você pode tomar remédio. Eu não sou contra remédio. Mas, eu comecei a passar por um processo de sentir o meu corpo e aprender a lidar com o que o meu corpo tá me apresentando. Entende? Pensa assim, a mulher, ela nasce e morre todos os meses. A gente renasce todos os meses. Todos os meses a menstruação é como se a gente estivesse se limpando de algo pra renascer de novo e viver um novo ciclo. Né? Então, a gente vive cada mês um ciclo. Né? Por isso que a gente chama de mulheres cíclicas, né? Nós somos cíclicas mesmo. Então, a TPM, ela de uma maneira ou outra, ela traz ali o seu corpo, tá comunicando algo que você precisa olhar. Que você precisa aprender a lidar com aquilo. Entende? Então, o que eu faço hoje? Eu já trago consciência. Lógico que se tiver muito difícil... Gente, eu já tive TPMs muito fortes. Porque meu esposo, ele saía de pé de mim. Eu contei um caso aqui uma vez que ele falou que ia até viajar, né? Que ele falou, amor, não dou conta mais. Eu preciso sair de pé de você. Porque ninguém dá conta. Ninguém não. Não, só ele, porque eu desconto mais em cima dele, coitado. Mas, eu começo a trazer consciência. Então, eu vou pro quarto. Eu faço a minha mentalização, minha meditação. Sabe? Eu respiro. Eu começo a notar o que que tá vindo. Sabe? Quais medos, inseguranças, ansiedade, preocupação. Por que que tá vindo aquilo tudo? Sabe por quê? Aquilo que você não cura nesse ciclo, vai vir no ciclo que vem. Vai vir no próximo mês. O que que é você sentir? É você querer ir na dor. É você querer acessar a raiz. A causa daquilo tudo. Porque o remédio, ele é paliativo. Ele só vai ali anestesiar uma dor. Algumas vezes ele é necessário? Sim. Lógico que é. Mas, você ficar sempre ali, né? Se anestesiando o tempo todo. Vai chegar num momento que você não vai nem sentir seu corpo mais. E qual é o problema de sentir? Né? Eu preciso sentir aquilo pra saber, pra ter consciência, na verdade. Então, muitas vezes, eu não tomo mesmo. Pra eu poder saber o que tá acontecendo. Gente, a semana que é de TPM, eu escrevo muita coisa. Né? Eu escrevo o que que eu tô sentindo. Os meus medos, as minhas dores. Às vezes eu fico muito insegura. Às vezes eu fico da vontade de chorar. E eu começo a notar tudo. Porque tudo aquilo é ferramenta de autoconhecimento. Tudo é ferramenta de autoconhecimento. Olha lá. Sete anos que eu não tomo nenhum hormônio. A Júlia escreveu. Ah, Alice, estou há dois anos só na tabelinha. Estou gostando. Uso preservativo quando fico com medo. Exatamente, Alice. O meu calendário é a PP. Também é o nome da PP, né? Gente, porque é o remédio. Não tô contra, não. Tá? Assim, é pra gente só falar mesmo. Ele pode te anestesiar. De verdade. Tá? Como você arruma essa casa toda grande assim? Ai, gente, não fala, não. Hoje eu tenho uma secretária que me ajuda. A Dai. Então, ela vem aqui em casa. Ela faz almoço também. Ela arruma a casa. Mas eu que ajeito muita coisa. E a gente ajeita. E aí, ela vai me ajudando. Eu também vou. Eu arrumo muito final de semana. Tá? Que eu lavo. Eu estendo a roupa. Eu lavo a roupa. Eu arrumo meu guarda-roupa. Mas é mais final de semana. Dia de semana é correria total. Também não uso. Amo suas luzes. Você usa matizador? Eu uso aquele da Kerastase. Que é o roxinho. Sabe? Pra cabelos loiros. Ele é um pouco matizador. Ele ilumina um pouco as luzes. Mas tá na hora de eu fazer de novo aqui. Nossa. Tudo cresce rápido, né? Cresce. E aí a gente... E aí fica preto. Tá vendo? Assim. Aí você fica, gente. Acho que eu... Eu não sei. A gente começa a se olhar meio, né? Acho que o cabelo sempre tá sujo. É uma impressão minha. Eu acho. Por isso na Bíblia fala que o cabelo foi dado às mulheres como se fosse um véu. O cabelo muda tanto na mulher. Gente, demais. Sabe que engraçado que eu sentia? Que quando eu cortei meu cabelo, eu perdi a minha força. Eu me sentia fraca. Olha que coisa louca. É igual o Sansão, né? A força da no cabelo. Parecia que o meu cabelo... Eu não sei. Foi muito louco isso, assim. Ana, seu temperamento é sanguíneo? É. Um dia eu falo sobre seu temperamento numa live aqui. Vocês viram? Deixa eu ser da sua equipe. Ai, Samara. Lógico, meu amor. Isso mesmo. Ela é bagunceira, gente. A Tami é da minha equipe. A Tami que eu falei com vocês é da minha equipe. Gente, a Tami, ela passa mal comigo. E ela fala... Ana, eu vou filmar. Porque isso aí a Globo não mostra, né? Isso aí, as minhas que te seguem no Instagram não vê, né? Vou mostrar quem é você. A gente faz muita bagunça, gente. E aí a gente... E eu amo, assim... Ai, eu não posso nem falar. Vocês vão rir de mim. Se a gente fez reunião, eu comecei a cantar a música da Pequena Sereia, música da Velha Fera. Eu comecei a falar os filmes, que eu sabia os filmes de cor. As letras dos filmes. E as meninas... Ana, vamos concentrar. Ana, vamos fazer isso aqui. Aí eu ri. Eu subi na mesa. Gente, a gente faz muita bagunça. É porque tem que divertir. Se não for divertir, gente... De que adianta? Me fala... Ai, detesto coisa muito séria. Ai, detesto, sabe? Coisa muito assim... Se não tiver... Lá na plataforma, eu sou assim. A gente tá trabalhando, né? Aí tá cheio de serviço. Cheio de serviço. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí uma hora eu paro e falo... Gente, o que nós vamos fazer pra divertir? Vamos fazer pipoca? Vamos fazer não sei o quê? Aí eu invento, tipo, um furdunço pra gente poder fazer. Ai, gente, é muito engraçado. Cronograma capilar. Exatamente. Ai, que fofo. Tem um sobrinho Bernardo. Eu tive meu filho com 18. Eu tive com 21. Se querendo ou não, a gente é muito nova ainda, né? Então, assim, agora vamos ver se eu tenho... É no tempo de Deus, exatamente. Os meninos estão falando de aplicativos aí, ó. Esse remédio é um veneno pro corpo. Minha TPM tem sido muito difícil, mas tô usando a favor de mim. Minha conexão com Deus é maior. Isso, gente, na hora da TPM, realmente traga consciência, sabe? Anota os seus sintomas. O que que tá vindo? É a ansiedade? Eu fico muito ansiosa. Eu fico com vontade de comer muito doce. A gente tem que escrever, sabe? O motivo que eu tô buscando. Uma fuga na alimentação. Por quê? Qual fuga emocional? Que emoção eu preciso olhar pra mim? Começa a trazer como consciência mesmo, de autoconhecimento, tá? E sobre o Dio, Ana, a minha ginecologista me indicou um Dio, que chama Mirena. Não sei quem conhece ele aqui. Chama Mirena. Aí você coloca lá, né? Ela me indicou, falou que ele é mais natural e tudo, mas eu não coloquei. Não quis. Assim, né? Eu nem pesquisei muito sobre ele, assim, mais ou menos. Mas eu não quis colocar. Seu filho é uma graça. Ai, que lindo. Ele é maravilhoso, gente. Não consigo deixar meu cabelo solto. Por quê? Estou aprendendo muito com você. Ai, maravilhosa. Você é maravilhosa, Ana. Deus te abençoe. Seria lindo trabalhar com você. Ai. Nós vamos montar, gente. Fique em paz, que vai chegar. Vai chegar, que vai ser maravilhoso. Ana, tem um alimentado, fermentado, que vai te ajudar em vários momentos. Tem um alimentado? Como assim, Alice? Me conta. Tive um filho com 27 anos. Vamos nos conectar. Ana, eu quero te fazer um convite. Vou estar em São Paulo. Olha, que lindo. Manda mensagem, Cris, pra minha equipe. Eu tenho TPM. Eu choro, gente. Fala, não. Só nós que entendemos, né? Eu sofri muito com cólica. Hoje, não mestruo. Tive que retirar o útero. A Elisa. Minha mãe também tirou o útero. Eu uso. Aí, ó. Uso Mirena. A coisa. Eu falei de Mirena aqui. Tá vendo? Mas, assim. Mas, Ana, tem hormônios do mesmo jeito que a pílula de Mirena. Por isso que eu nem... Eu não uso. Eu não uso nenhum, sabe? Nenhum hoje em dia. Mas, assim, né? Tem mulheres que precisam. Então, assim, eu não julgo. Gente, quando a gente é livre, pensa assim. Pessoas livres. Quer todo mundo livre. Quem sou eu pra julgar alguém? A gente fala, assim, aquilo que dá certo pra mim. Aquilo que fez diferença na minha vida. Que deu resultado na minha vida. E o que não deu. Né? Então, a gente só dá os nossos conselhos. Mas, é... Todo mundo é livre. Né? Tem coisas que a gente pode fazer que melhora mais. A nossa autoestima. Que melhora mais, né? A gente como mulher. Sabe? Eu vou ler. Eu preciso ler. Ai, gente. A caixinha de perguntas não tá puxando aqui. Ai, Jesus amado. Como eu vou puxar? Não tem como. Ai, mas deixa pra lá. Não tem problema. Eu ia puxar aqui porque eu recebi muitas caixinhas de perguntas sobre a plataforma. Sabe? Sobre, assim, como que vai acontecer e tudo. Ana, você dá mentoria sobre quais áreas? Ei, Solana. Seja bem-vinda. Dou sim. A minha turma de mentoria é toda quarta-feira. Mas não tem... Já fechou a turma, né? A gente tá indo já pro terceiro mês. A gente encerrou o segundo mês agora. Vai pro terceiro mês. E vai terminar em novembro. Aí eu devo abrir só em fevereiro, do ano que vem. Tá? Mas agora a gente tem a plataforma. Né? Mulheres Prósperas. A plataforma, gente. Ela vai ter encontros comigo. Ao vivo. Todo mês. Vai ter encontros com outras pessoas. Então, tudo que é pra mulher vai tá lá dentro. Aula de culinária. Aula de automaquiagem. Etiqueta feminina. Como a gente monta uma mesa posta. Vai ter aula com a Gabri lá dentro. Vai ter de tudo. Vai ter dicas pra mulheres também. De se vestir. Né? Colorometria. Fora as minhas aulas de autoconhecimento. De amadurecimento da mulher. Sabe? Do nosso termo feminino maduro e restabelecido. Já tem dezenas de aulas lá dentro. Tem o meu livro lá. Já disponível pra você poder ler. Tem o workshop. Como montar a sua mentoria. Vai ter o workshop agora. É sobre transição de carreira. Que eu vou dar só pras minhas alunas. E quem for da mentoria vai ter acesso também. Quem for da plataforma. Desculpa. Que vai ser agora em setembro. Sobre como transicionar a sua carreira. Enfim. Vai ter muita coisa lá dentro. E quem estiver na plataforma. Já vai ter acesso. Tá? A plataforma já é R$39,90. R$39,90 por mês. Pensa isso. Né? Um real e pouco por dia. E aí você tem acesso a todos esses conteúdos. Tá? E todos os workshops. Ah, já vai ter acesso também. Lá, na hora que você entrar, você vai ver. Mas, além de tudo. Quem entrar pra plataforma. Já vai ter acesso ao primeiro programa. Ativar a sua feminilidade em 40 dias. Que vai começar agora. Depois de amanhã. Então, a inscrição é até hoje. Meia-noite. Domingo. Porque a gente tem que fechar um grupo VIP. Tá? Então, todas as mulheres vão pra esse grupo VIP. Amanhã você vai receber. Você vai receber um planner. Imprime o planner. Precisa anotar. Nós vamos acompanhar 40 dias pra ativar a nossa feminilidade. Gente, se preparem que vai ser maravilhoso. Vai ser incrível. Tem link de recorrência também. Tá? Mas o link de recorrência, tem que ver lá o que que tem disponível. O que que não tem. Tá? O livro... Porque tem o mensal e o anual. Né? Se você pode entrar no plano anual. Que é um ano direto. 39,90. Ou no plano mensal. Que é 49,90. Aí o plano mensal. Você pode cancelar, né? Mês que vem, por exemplo. O anual você fica um ano. O mensal pode cancelar qualquer hora que você precisar. Tá? Que você quiser. Então, aí ele paga um pouquinho mais caro. E tem algumas coisas lá. Só que não tem acesso. E é tudo online. Tudo online. Nós vamos começar. O workshop vai ser no domingo, online, pelo Zoom. Tá? A gente vai encontrar aqui. Eu vou mostrar o planner. Nós vamos fazer como que vai acontecer os 40 dias. Na segunda-feira de manhã. Pau na máquina. Pau na máquina. Nem é feminino, né gente? Mas vamos começar. Escreve aí. Me lasquei. Pra quem vai estar comigo. Porque vocês vão se lascar. 40 dias. Eu vou mandar um treino diário pra vocês. Uma pílula diária. Gente, eu só faço isso com as minhas alunas. Minhas alunas pagam, assim, 10 vezes mais do que isso. 20 vezes mais do que isso. Eu faço só com elas. Mas agora eu abri pra fazer pra outras mulheres também. Porque muita gente me pede, sabe? Aqui no Instagram. Então, eu falei assim. Vamos abrir pra mais pessoas. E nós vamos começar com esse primeiro programa. Pra ativar a nossa feminilidade. Viu? E eu vou mandar todo dia lá a pílula. O treino pra vocês. Façam o treino. Olha aí, ó. A Lísia. A Lísia se lascou. A Paula Martins se lascou. A Glaze também. A oficial. Gente, todo mundo aí, ó. Um monte de gente se lascou. A Simone. Ana, como faço? Eu quero entrar na plataforma. Ana, o link tá na minha bio. Clica lá no link da minha bio. Aqui no meu Instagram. Lá no link, você vai clicar naquele linkzinho que tem lá na minha foto. Bem na minha página. Vai abrir, assim, plataforma Analoquine. 39,90. Plataforma Mulheres Prósperas. Entra, já faz sua inscrição e você vai receber amanhã o e-mail pra você poder entrar no nosso desafio, tá? Então, você já ganha de bônus isso. Pensa. Já vai ganhar de bônus 40 dias pra ativar a nossa feminilidade. A Ju, coelho. Tô lascada. A Mara, me lasquei. A Raíssa, Junqueira, doutora. Me lasquei. A Lu, Lucilene. A Raíssa, minha aluna. Eu sou aluna e eu amo. Eu amo minhas alunas. A Elis, me lasquei. Eu entrei hoje. A Raíssa, maravilhosa. Gente, é isso. Nós vamos seguir. E eu quero que vocês façam todas as tarefas. A gente tem que fazer tarefa. Dia de tarefa. Orar pelo esposo. Vai orar. Ana, não tem esposo. Lá vai ter se você não tiver o que você tem que fazer. Tá? Dá beijo no marido. Vai dar beijo. Se arrumar pra dormir. Vai se arrumar. Vocês vão ver se vocês não vão virar uma mulher assim. Gente, vocês vão se amar cada dia mais. Eu acho que esse treinamento não é nem pro marido. Não é nem pras pessoas. É pra gente mesmo. É pra você começar a se amar mais. Olhar no espelho. Aumentar a sua autoestima. Viver uma vida mais leve. Tirar ali dez minutinhos do seu dia pra você. Sabe? Pra poder se cuidar. E aí sim você consegue cuidar de todo mundo que tá ao seu redor. Porque eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Né? Então eu preciso cuidar de mim. Como será feito com pessoas que estão fora do Brasil? Eliane. Do mesmo jeito. Tá? Você vai entrar lá no grupo oficial. A gente coloca o seu telefone lá. E você vai receber lá o link do Zoom pra entrar na aula. E eu vou receber as pílulas todos os dias. E aí gente. No final do programa tem surpresa. Mas eu conto depois. Que a gente tá programando de ir fazer uma viagem de... Uma viagem não, né? Um passeio de lancha. Lancha das Mulheres Prósperas. E vai ser lindo. Se não é pra todo mundo. É porque a lancha nem cabe. Mas nós estamos olhando a minha equipe pra gente poder... Na hora que finalizar os 40 dias. A gente vai pra Angra. Ou pra Angra dos Reis. Ou pra Ilabela. Fazer um passeio de lancha. Tá? Aí vocês. Quem tá no desafio. Recebeu o convite. E vai ser maravilhoso. A gente já tá de lancha. Mulheres Prósperas. Maravilhosas. Oba! Eu entrei domingo. Ei, Angra. Seja bem-vinda. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Gente, vai ser maravilhoso. Gente, tem recorrência, tá? Recorrência. Ana, não tem limite no meu cartão pra pagar o anual. E nem o mensal. Preciso de recorrência. Tem recorrência? Tem. Tem recorrência. Você vai entrar. E tem que ter R$49,90 no seu cartão. Você tem R$49,90 e tá dentro. E aí mês que vem a gente resolve. A recorrência é assim, né? Vamos viver o hoje. Vive o agora. Tá tudo certo. A gente tem que só fazer acontecer. Tá? E as coisas começam a realmente a gente adquirir uma mudança. De verdade. Viu? Eu me lasquei. Já estou na mentoria. Ai, Jaque. Que só linda. Maravilhosa. Vai ser incrível. Vai sim. Ana, vou entrar hoje. Amo muito você. Ai, Rose. Entra lá que a gente se encontra no domingo, tá? No nosso workshop. Aí domingo eu vou trazer todas as características pra vocês. Traz papel e caneta, viu gente? Preciso anotar tudo que eu disser. Vocês realmente vão mudar. E aí eu já vou passar toda a instrução. Tá? Pega a instrução. Eu vou puxar a orelha de vocês lá no workshop. Viu? Aqui eu não vou. Porque aqui tá aberto. Todo mundo tá escutando. Né? Mas lá no workshop. O que que eu vou fazer com vocês? Mas eu puxo a orelha com amor, tá? As minhas alunas sabem. Eu puxo a orelha com muito carinho. Pra vocês. Viu? Ana, comprei seu livro. Já faz 15 dias. Vou olhar. Manda o link pra minha equipe. Deve estar recebendo. Um monte de gente recebeu ontem. Que eu recebi. As meninas me marcam, né? Aí eu vi um monte de marcação. Aqui no meu Instagram. É porque a gente manda e leva. Então foi uma leva aí de quase 80 livros. Tem uns 15 dias. Então você deve estar recebendo. Viu? Que horas vai ser domingo? 9 horas da manhã. Mas vai ficar gravado também na plataforma, tá? Pra vocês. Comecei a te seguir há pouco tempo. Já estou amando. Seja bem-vinda, Bru. Seja bem-vinda, linda. E como faz a recorrência? O link tá na bio, tá? Entra lá. Eu vou deixar o link nos meus stories também. Tá? A recorrência agora. Viu? Estou amando o seu livro. Plano mensal também vai ter acesso ao workshop? Vai. Plano sim. Vai ter, gente. Vai ter. Ana, o horário vai ser no domingo? Vai ser 9 horas. Tem grupo na plataforma sem ser dos 40 dias? Por enquanto, não. A gente colocou todo mundo no grupo VIP porque é o primeiro programa. Mas nós vamos fazer depois um close friends pro pessoal da plataforma, tá? Mas agora a gente vai focar nesse primeiro programa. Vai ficar gravado? Vai. Caso não podemos ver no mesmo horário, vai subir na plataforma, viu? 9 horas da manhã. Onde encontra o seu livro pra comprar? Na minha bio. Entra lá. Nem tem um livro meu aqui, tá? Gente, tem. Tem algum lugar aqui. Só mostrava, mas tá por aqui. Gente, não tem como não amar essa mulher. Ai, essa linda. Como faz pra comprar ingresso pro dia? O próximo evento presencial meu, gente, dia 9 de dezembro. Anota isso. 9 de dezembro. Você tem que estar aqui em Alphaville. Falta 3 meses. 2 meses e meio, né? 3 meses. Não tem nem como dar desculpa. Já compra passagem. Já faz tudo. Nós vamos colocar na semana que vem, tá? Pra poder... Semana que vem agora, setembro, né? A gente já vai começar a divulgar o evento, tá? Então, o evento, a gente vai ter lugar VIP. Fala assim, eu quero ir no evento. Eu quero ficar num lugar VIP. Eu quero ficar na frente com garçom me servindo, com comida, com alimentação, né? Vai ser maravilhoso lá com cofre. Ai, meu esposo trouxe meu livro. Amor, vem cá. Amor! Vem dar boa noite. Gente, ele detesta aparecer aqui. Vocês não calculam, não. Ele tava correndo. Desarrumado. O moço tá suado também, né? Não, não tô mais, não. Tá, não? Já te suou, né? Amor, você lembra quando eu dormia de toca? Você falava, o que que é isso? Toca de... Eu escutei lá de cima. Você escutou, né? Gente, não façam isso, mulheres. Não dá certo dormir de toca com o marido, né, amor? Não mesmo, né? Gente, dá ruim. Dá ruim. Tem que esperar eu dormir e depois você põe a toca. Ou então, é, tem que esperar o maridão dormir, aí você vai lá e põe a toca correndo. Depois que é dormir, gente. Não é com ele acordar, tá bom, não. Né, meu amor? 9 de dezembro, exatamente. Estou aprendendo muita coisa. Ana, eu acho muito legal você chamando ele. Gente, é porque ele não gosta de aparecer. Aí toda vez que ele vem me trazer algo, ele fica atrás das câmeras. Aí eu já faço, amor, vem aqui. Aí ele já olha aquela cara assim. Sabe aquela cara assim, me matando com o olho? Aí eu dou um sorrisinho. Vem cá, dá uma boa noite pras pessoas. Ai, gente, é maravilhoso demais. Aí ele vem assim, né, que ele tem que... Aí ele fala, como é que eu falo, amor? Tem que ser leve? Né? Fala, amor, tem que ser leve. Você tem que vir falar com as pessoas. Aí ele vem. Oi, gente. Leve. A minha música passando. Dois mineiros queridos. Boa noite. Gente, e essa música sua no início, quando a gente escutava ela, ele não saía da nossa cabeça. Eu e o Bernardo. É. Eu morro de rir. Sei que ele não gosta. Mulher. Chama o filho também. Nossa, agora meu filho... Se eu chamar meu filho, acabou. Eu nem durmo nessa casa essa noite. Mô, chama o B. Filho. Gente, vocês me deixam numa saia justa aqui, viu? Porque depois fala, Ana, mãe, você não tem que chamar a gente. Ana, você não tem que chamar a gente, amor. A live é sua. Que não sei o quê. Mas tem que chamar, gente. Porque tem que fazer parte. Vou chamar meu filho aqui. Que lindo. Essa música, gente, quem nunca ouviu, chama Eu Amo Ser Mulher. É a minha música. Será que o Instagram vai cair? Passando a minha música? Acho que não, né? O B tá descendo aqui. Amor, eu queria que você trouxesse a minha escova, o Babyliss e o óleo que eu uso de cabelo. O Babyliss eu sei. Mas a escova é qual você tá falando? Aquela que eu pintei, aquela assim, ó. Que tá lá no coisinho. É o que eu passo no cabelo. Não, mas deixa, depois eu mostro pras meninas. É, deixa pro outro dia. É. Eu sempre ouço a sua música maravilhosa. A live é de todos, tá vendo? A live é de todos, amor. Você pode vir, as pessoas gostam também, né, gente? De ouvir todo mundo. Ele acha tudo, acha nada. Gente, o homem não acha as coisas. A mulher que tem esse olhar, o homem, ele procura, procura. Ela é impressionante. Um dia eu pedi ele pra procurar uma caixinha que tava uns cílios, meu. Tava em cima da mesa. Falei, amor, desce, olha, mesa de vidro. Em cima da mesa tem uns livros, deve tá lá no cima. Ele chegou, procurou, procurou, procurou. Não achou. Na hora que eu cheguei lá, batata. Mas não é possível que você não viu. Não era assim. É porque o homem não tem esse olhar que a mulher tem. Não sabe explicar direito onde que tá. Amor, cadê o Bernardo? Eu já tenho seu livro, maravilhosa. Maravilhosa. Gente, vai ser expulsa de casa. É porque toda vez que eu faço live, já avisa. Não me chama na live, não. Mas ele veio aqui entregar meu livro, né? Aí eu falei, vem cá, meu amor. Eu tava ouvindo a live lá de cima e eu vi você procurando seu livro. É, ele ficava aqui. É, ele ficava aqui, mas não tá mais. Gente, meu filho não desce. Ele tá... Amor, vai chamar ele? Às vezes eu acho que ele não tá escutando. É, talvez ele não tá. Nós estamos aqui embaixo, gente. É aqui no último andar, aqui. Então, ele tá lá em cima. Ele não ouve. Gente, ele não gosta. Eu falo um segredo pra vocês. Ele fala pra mim. Amor, não me chama. Ele é meio vergonhoso, sabe? Eu que sou mais parecida, assim. E aí eu fico chamando. É mais ele desarrumado, assim. Ele correu agora. Ontem eu fiz um vídeo do meu esposo tocando violão e louvando. E ele ficou morrendo de vergonha. Eles morrem de vergonha. Ó, qual a abordagem do seu livro? O meu livro. Tudo que uma mulher precisa para ser próspera e feminina. Gente, amor, vai desligar a live. Por quê? Olha aqui. Um minuto e cinquenta e um restante. O que que é isso? Olha, mas eu nunca vi isso, não. Gente, vai cair a live em um minuto e quarenta segundos. Olha que coisa estranha. Não é estranho? Vem, B. Nunca apareceu. Gente, vamos fazer um print da família? Nunca. Vem, B. Nunca vi também. Meu filho, gente. É bom. Eles estão limitando agora. Vem, filho. É pra tirar print. É. Ai, B, peraí. Vem. Então, gente, tira um print. Tá vendo? Eu trouxe todos pra cá. Agora. Minha mãe, eu acho que tá aí. Deu? Deixa eu tirar também. Peraí. Ai, meu Deus. Eu fui tirar o print e saiu. Deu, gente? Mas será que a live agora tem tempo? Pois é. Aqui. Coisa louca, né? Sua cara. Amor, vê a minha cara. Gente, vê a minha cara mesmo. É sim, amor. É sim, amor. Começou que horas a live? Ué, mas não tem uma hora não, sabia? Mas esse tempo não é pra dar uma hora, não? Eu não sei. Começou oito, começou nove. Começou. Então, vai dar uma hora agora. Gente, a live vai cair. Certo? Quarenta segundos. Ah, que agora tem tempo? Eu acho que agora é tempo. Que lindos, que lindos. Gente, um beijo pra vocês. Ó, então, pra finalizar essa live, espero vocês na plataforma Mulheres Prósperas. Amanhã, oito e quatorze, devocional. Vocês estejam no meu devocional amanhã, oito e quatorze. Vocês acordam de manhã no sábado pra gente poder orar. Vai ser maravilhoso. E depois do devocional, a gente tem palestra na plataforma. Amanhã é um dia corridaço. Domingo tem o nosso workshop, tá? Quem tá no desafio? Quarenta dias pra ativar a feminilidade. Já vai tá comigo no domingo, nosso workshop muito especial, ao vivo, pelo Zoom. Quero ver sua carinha, quero ver seu rostinho. E outra, entra até hoje...